Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra gente fazer um teste de um produto que eu falei, eu acho que eu fiz uma enquete na comunidade um tempo atrás e não falei exatamente o que eu ia fazer com um eluminador de uma cor mais escura da Bruna Malheiros e a meta é fazer a cor de olhos com essa cor maravilhosa, fiquei apaixonada, tá? Essa aqui é a cor Daisy, é a cor mais escura que a gente vai usar no zóio, não é mesmo? No zóio, cara, é porque eu queria usar no zóio, pra ver qual é que é. A gente vai usar de duas formas, tá? Eu vou esfumar ele no côncavo e vou aplicar ele na pálpebra, eu vou usar de duas formas, como a minha pálpebra já selada, porque eu quero ver como ele vai performar aí nessa região, certo? Porém, antes da gente começar, eu queria pedir pra você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui, me segue lá no Insta, sou de make up com noizaz por lá também, tá bom? E agora, vamos! Vamos, porque eu fiquei seduzida por essa cor de iluminador e fiquei triste de não poder usar. Como blush, talvez ele até funcionaria, mas eu acho que ele vai ficar muito escuro, acho que ele vai ficar muito, muito escuro mesmo. Mas enfim, eu já tô de blush, não pensei em testar ele assim, se vocês quiserem que eu teste ele como blush, deixa aqui embaixo pra mim que eu volto num outro vídeo e faço esse teste específico, tá? Hoje a gente vai botar ele no côncavo e botar ele no zóio. Então vamos lá, deixa eu pegar os pincéis aqui, porque eu não separei antes, mas eu também não sei porque eu não separei antes. Mas é isso, vamos pegar, então, deixa eu ver quais pincéis que quero eu. Eu quero 37, quero esse, será? 36 e quero uma nozinha de aplicações. Deixa eu ver, 4. Quero da Bruna. Tá. Então temos, tá? Esse é o versão do nosso coleta. Vou começar a fazer esse umado com esse, depois vou intensificar a cor com esse e vou passar com esse na pálpebra. LF Pro e Bruna Tavares com pauta do nisso, né? E pausa para feministas com Maria Margarida, tá? É uma coleção antiga, nem sei se existe ainda mesmo, mas enfim, eu amo. Amo, amo, amo essa linha da Bruna, de verdade mesmo. Fica a dica aí pra alguém que queira experimentar. Então, vamos pegar esse, olha, gente, eu não conformo com essa cor. Vamos abrir ele aqui, ele tá lacrado, porque eu não, né? Tirei ainda, não abri ele oficialmente. E eu deixei pra fazer tudo aqui. Porque, né, eu faço essas coisas mesmo no vídeo. E também pra mostrar que eu não testei de fato, né, assim. Pra vocês terem certeza, eu só vou testar ele com vocês. Pra quem não me conhece, quem me conhece eu já sei que não vai querer, né, não vai pensar nada diferente disso. Mas quem não conhece, só que eu lacre, né, enfim. Não que eu tenha que ficar me explicando, só falei que eu fiz mesmo. Mas, né, corégua. Muito que bem, muito que bem. Isso tu pôs? Belíssimo, belíssimo. Ele é meio avermelhadinho, ele é uma coisa meio cópia, eu acho lindo. Tá, agora a gente tampa. E faz o quê? Vira, né? Vira, porque senão como é que você usa o produto? Não tem como usar. Ó, ele saiu um bocadinho aqui. Bem bocadinho, né? Vamos soltar mais, fica mais. Pronto. Ó, um pouquinho aqui. Não, acho que tem que ser mais. Um pouquinho mais topado na pálpebra. Pera. Agora acho que tá bom. E vamos começar esfumando então essa cor. Vou começar com o pincel maior, de Olho F Pro, tá? Esse grandãozão que é o CN37. Vamos pegar daqui, ó. Deixa eu pegar na pálpebra da tampinha. Eu vou pegar ele, ó. Jesus, belíssimo. E, ó. Vou começar colocando aqui embaixo. Pera que cai tudo, né? Mas, enfim, ó. E a gente já leva para o côncavo. O que já fica já. Olha. Não veio ainda tanta cor. O que é normal. Já que a minha pele está solada não, né? Olha. Lindo, lindo demais. Ó. Olha como fica bonito. Bem suavizinho. Esse pincel maior. Fazer igual do outro lado. E daí a gente já limpa. Essas coisas que caíram, ó. Igual mesmo, tá? O pouquinho que tá, eu vou levar. Eu vou esfumar, ó. Porque eu quero o quê? Que apareça esse brilhinho delicado. Dessa cor diferentística no côncavo mesmo, tá? Ó. Depois eu vou ver aqui. Isso, tá? Eu vou vir aqui. Eu vou tirar o brilhinho. Estão iguais. Eu vou pegar agora o pincel. Pra tirar tudo que caiu. Cadê meu pincel? Tá? Aconteceu, tá? Ó. Só pra vir limpar. Eu vou... Comprar meu vai caindo, eu já vou tirando. Pra ele não fixar. Não vai fixar, porque eu já selei muito bem essa região. Mas... Precaução, né, mores? Precaução. Vou pegar mais, então, ó. O pincel. Pra trazer um pouquinho... Olha, minha, mais de cor. Pegou, né? Como ele brilha. Ó. Eu amo cor de cintilores no côncavo. Eu acho que fica absolutamente chique. Chique, chique no último. Ó. E temos... Um côncavo velho. Chora, Brasil. Olha esse côncavo. Lindo. E aí... Eu vou vir com um pincel menorzinho. Lembra que eu falei do pincel menorzinho. Esse tiquitico aqui, que é o... C26. E vou vir com mais um pouquinho dele. Pra ver se eu consigo concentrar mais essa cor. Nesse pincel eu pego com um pouco mais de vontade, tá? E eu não vou levar ele para o côncavo. Deixa eu vir só aqui. Não achei que trouxe muito mais de cor. Ele tem, de fato, muito mais brilho do que cor, tá? Mas, evidentemente, ele tem uma cor de fundo aí. Certo? Bom. É isso, Brasil. É isso. Não vou ficar... Me estendendo mais nessa parte. Vou fazer o... Vou virar mais, ó. Olha a cor que fica aqui. Vou virar mais dele, ó. Bem mais. Pra gente... Ó, agora bem mais mesmo. Pra gente poder aplicar ele na pálpebra, né? Vou aplicar primeiro com o pincel. Pra gente ver como vai sair, né? E depois eu aplico com os dedos. Se eu sentir que precisa. Tá? Ó. Então, tô pegando bastante com o pincel. Minha pálpebra está selada. Vou utilizar. Eu acho bem importante essa informação. Ó. Ele vem... Bem mais difusinho, sabe? Com a pálpebra selada. Porque ele não tem nada a que se agarrar. Né? Por isso que ele veio mais soltinho mesmo, tá? E ele come também na dor solta, né? Sempre bom lembrar que ele veio mais soltinho, porque não. Não, 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 não. Então, assim. Ó, mas olha que coisa mais maravilhosa. Que coisa mais rica que faz isso. E aí a gente vai pegar e vai fazer a mesma coisa do outro lado. Antes mesmo de eu limpar, né? Eu poderia também ter feito o inverso, tá? Eu poderia também ter feito... Passado o primeiro na pálpebra e o que sobrasse eu levava aqui o côncavo. Também poderia ser, só que eu preferi fazer o contrário. Ó, vou tirar tudo que caiu. Caiu bastante, eu achei. Ó, desse lado aqui. Ele dá uma agarrada. Maior. Agora, o que que eu vou fazer? Vou vir com... Mas, mano, o brilho disso é um negócio que eu não tô sabendo lidar. Agora eu vou vir com o dedo, porque eu acho que ele pode brilhar mais do que ele já está brilhando, tá? E aparecer um pouco mais esse fundo de cor. Então, tem um tiquinho aqui, ó. Eu vou pegar com o meu dedo. Ó, o que é disso que estamos falando? Ó, veio bem mais. Ó a diferença de um lado pro outro, tá vendo? Desenho, muito mais de fato, ó. Um beijo, né? Ó. Tá vendo? Vou vir aqui. Barrer. Mais uma vez essa parte aqui. Mas, olha o quanto fica lindo isso aqui. Fica lindo demais mesmo. Quanto tá no primeiro pincel, não é pouco? Eu já vou colocar aqui. Porque eu quero mesmo esse efeito aqui embaixo. Ó. Eu já vou trazer aqui. Tá? E... Acho que temos, né? Acho que temos um olho que está, inclusive, um desbôde. Ah, a gente pode fazer mais um teste, né? Eu vou fazer. Pera. Eu vou fazer assim, ó. Vou virar. Mais desse look. Aqui. Cai, filho. Aí mais que eu não tá precisando de você. Tá. Caiu bastante. O que eu vou fazer? Vou umedecer o pincel. Porque eu quero ver a potência máxima dele. Então, eu vou pegar esse pincelzinho bonitinho aqui. E a gente vai umedecer. Bruma. Poca, bruma, tá? Vou pegar uma que eu destinei pra isso, só. Vou... Só que eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu gosto de pôr na minha mão, tá? A bruma. Eu aplico primeiro na minha mão. Vem com o pincel. Na minha mão. E daí... Eu vou e pego o rolê, tá? Eu acho que faz menos do mundo. Só no meio. Só no meio. Olha isso aqui. Olha. Eu quero ver muito bem como isso vai ficar. Quando isso secar. Tá? Olha a importância de já ter esfumado. Tá vendo? Porque aí agora... Quando ele secar... A tendência... É que ele... Não fique marcado nem nada mesmo na região... Olha isso aqui. Olha a diferença do lado pro outro, ó. Tá vendo aí? Maravilhoso, né? Olha. A gente põe ele com tudo. E morde. Morde. Nessa cor... Pra nem ser de dentro. Nem ser. Deixa ele... Vou colocar ele aqui. Deixa ele quieto pra ele secar. Tá? E daí a gente... Vê o que faz. Muito choque de verdade. Muito choque. Muito belíssimo. Muito belíssimo real. Tá marcadão assim. Mas não tem problema, como eu disse. Porque... Como eu também disse, ele vai secar. Beleza? Ele vai secar e a gente vai conseguir ver... Como ele vai ficar. E se eu vou precisar refazer esse esfumado. E tudo bem, tá gente? Se eu tiver que refazer. Não é um problema. Pra mim. Eu só queria explorar o máximo do produto. E... Chora, Brasil, comigo. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. O universo inteiro. Muito lindo esse iluminador. No olho... Como iluminador ele deve ser um desbunde, né? Já que no olho ele ficou assim. Imagina uma pele negra. Pretona. De tinta. Como não vai ficar lindo isso? Nossa. Gente do céu. Ó. Vamos deixar secar mesmo. Agora eu não vou passar mais. Acho que tá bom. Embaixo também. Acho que já tá bom. O ovinho eu acho que ficou um. O restinho que tá no pincelzinho. Ó. Aqui. Esse lado aqui. Só pra fazer uma reforçadinha de cor, ó. Lindo. Lindo. Máfia. Lirioso. Estou até apaixonada, né? Ó. Tá secando o que eu tô sentindo, tá? Pelo que estou sentindo, ele vai ficar assim mesmo. Poderosíssimo. Nesse nível. O que eu vou fazer? Vai ser assim, ó. Eu vou vir com esse pincelzinho sempre que isso é isso. Só mais o bordinho. Pra tirar mesmo. Esse desenho. Marcado que ficou. Tá? Só realmente pra deixar uma pegada. Gruda, meu Deus. Gruda que o bagulho não tá nem andando. Ó. Eu quis deixar secar. Pra gente ver o efeito. Mas quem tira agora essa marcação? Tá lindo? Passa até essa pegada. Mas eu queria deixar ele mais soltinho um pouco. Só mais borda. Minha cidade. Vai ficar. Tá. Vai. 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 Eu acho que ficou um pouco mais... Tem que dar umas paparinhas aí. Saita assim não. Ó, chora. E é isso. Como eu já tinha esfumado antes, eu não tô assim muito preocupada nesse sentido, tá? Porque eu realmente acho que tá tudo bem, né? Já tinha esfumado, então já tinha dado um acabamento ali. Pra mim isso tá belíssimo isso aqui. Então de boas, né? Gente... Cry, olha isso. Eu não tô nem aqui com palavras. Pra dizer o quanto eu amei. O quanto eu amei esse iluminador de sombra. Muito demais. Não me decepcionou. Eu gosto dele dos dois jeitos. Tá ele mais suave. Como ele estava antes de eu... Fazer tudo isso, não é mesmo? E gosto também dele mais puxadão, assim, como ele tá agora. Gosto dos dois jeitos real. Bom... Aí... Vamos dar um acabamento nesse olho, né? Porque... Não precisa, não precisa, mas eu quero. Então deixa eu pegar aqui... Pera... Eu tenho um pincelzinho da Kiko. Pincel não. Um... Lápis de olho da Kiko. Que eu apenas amo. E... Vai ser nele mesmo que eu vou me julgar, ó. Da Kiko essa cor aqui é a... Deixa eu ver... Quatro. Quatro. Não tem um... Nome. A cor. Só um nome, tá? Quatro. Quatro. E eu vou fazer o quê? Passar ele, né? Vou fazer, tipo, um leve delineadinho aqui. Ó. Quando eu digo leve, é leve mesmo, tá? É só pra dar um... Um pezinho, assim, na raiz. Vou dar uma puxadinha. Bem delicada. E é isso aí. Tá vendo? Ele quase nem aparece. Aparece pouquíssimo. Porque, né? É a vida. Ó. E ele sai dentro, assim? Me encostou e sai pela primeira. Esse meu lado aqui, ele é mais enrugadinho, tá? Então, sempre dá diferença de acabamento de um lado pro outro. Normal. Ó. Olha que belezinha que fica. E se eu quisesse, eu poderia esfumar. Se eu for esfumar aqui, eu vou arrancar, tá? Do que eu fiz com o iluminador. Do que eu fiz com o iluminador. Porque, pra esfumar, eu vou ter que arrastar um produto que é mais dente. Então, sim. Ele vai tirar todo o trabalho do iluminador. Do iluminador. Por este motivo, inclusive, que eu não vou fazer isso, não é mesmo? Não tem o menor sentido, ao menos, pra mim. Né? E é isso. E é isso. Vamos passar máscara de cílios e vamos decidir batom. Vambora? Vou passar duas, tá? Definition Elite Pro e Nina Secrets. Eu fiz essa combinação no outro dia e eu gostei muito. Vou começar pela da Nina. Porque ela já vai dar aquela alongada. Uma linda que eu já gosto, já. Aqui, aquela da Kiko que eu tenho aqui, avermelhadinha assim, ficaria maravilhosa. Mas eu toco uma linda toda aqui hoje, então... Tô com um negócio assim, sem explicação. Mas pra mim, assim, já tá lindo. Olha como tá bonito isso. Pra mim, né, Clara? Tá bem assim. Muito bem. De batom. Aí, tá um problema, entendeu? Nina Secrets com a Mari, tá? Vai ser o eleito do momento. Só faltando iluminar meu canto interno, né? Tô sentindo falta. A gente vai cuidar disso já. Então, ó. Nina Secrets. Cátia. Ó. Hum. Amém. Ó. Olha que aquela coisa mágica. Tá vendo? Ela fica ali. Lindo, 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 lindo. Olha. Com muitas forças. Eu amo que esse batom vai saindo. Mas a cor não vai junto, entendeu? Ele vai saindo. E é só isso. A cor fica. Belíssima. E aí, o que eu vou fazer? Vamos iluminar esse canto interno, tá? Aqui de performance. Ele é o E21. Smudge. E é bem... E eu vou vir com o iluminador que eu usei no rosto. Que faz mais sentido, tá? Que é o Rosé Gold da Natália Capeu. Eu venho com ele pra iluminar, ó. Pra ficar dentro do que já tá na pele, né? Pra virar uma zona de cor. Ó. Só que eu venho numa quantidade menor. Entendeu? E trago pra dentro. Ó. Evitando de me pegar meus filhos, tá gente? Por motivos óbvios. E não vou umedecer esse pincel. Porque eu não quero que eles fiquem brigando entre eles. Eu venho com a dor, tá? Quero esse pente iluminado, mas não quero uma preta ali. Ó. Já tá? Ó. O suficiente. O restinho vem de atrás pra cá. E de atrás pra cá, ó. Vou mais um pouquinho. Ó. Nossa. Eu achei que combina muito essa. Uma espelha de cor que eu fiz. Rosa Gold. Uma pele e papel. Com esse da... Dona Madeus. Que é maravilhoso. O dele, tá? A cor que eu estou usando é a deles. E meus olhos. Olhem. Bele assim. Ai estou me sentindo como. Lindíssimo. Tenho que dizer. Sem nenhuma modéstia. Na cara mais lavo-deslavada do mundo. Estou me sentindo belíssima mesmo. Ó. Que certo quando eu faço as caretas, né? No caso. Ai... O que que aconteceu? O que que caiu? O que passou aqui? Já era já. Então... Vamos lá. Vamos falar o que que eu achei desse produto nos olhos, tá? Eu achei incrível. Não é muita novidade. Se você estava aí o vídeo inteiro. Não é mesmo. Você já sabe que eu achei incrível. O que mais eu gostei. É que assim. Você consegue usar ele de diversas formas. Você consegue usar ele numa pegada mais levinha. Então tipo assim. Só tá aquele negocinho ali e fui. Né? Você consegue usar ele numa pegada mais forte de cor. Numa cor mais punch, né? Que nem tá aqui. Mais pegadona. Né? Você consegue também. E você consegue usar ele levemente concentrado. Tipo, né? Você consegue pegar ele pro dedo, por exemplo. E tacar ali na pálpebra. E ele já vai dar uma corzinha. Menos que isso que você tá vendo. Com menos brilho também do que isso que você tá vendo. Mas... Já vai dar uma corzinha e já vai dar aquela... Sabe? Aquele negocinho que a gente gosta. Então dá pra ter vários efeitos com esse iluminador. E é uma das coisas que eu mais gosto, tá? Outra coisa importante de falar. É que ele tem muita cor de fundo. Obviamente, né? Que é pra peles bem mais escuras. O que, nesse caso, é o ponto positivo. Porque eu contei por isso, não é mesmo. No caso, não é mesmo. Então, sim. Ele tem uma cor de fundo bem presente. Mas ele não deixa de ter brilho igualmente, assim. Que, às vezes, acontece. Quando você faz muita cor de fundo, a partícula de brilho não brilha. Sabe? Assim. Às vezes, acontece de ela não ficar tão incrível. E aqui está, pô, incrível. Entende? Percebe? Ele não... Mesmo ele tendo brilho e cor de fundo... Mesmo ele tendo muita cor de fundo, o brilho continua incrível, ó. Aquele brilho espelhado que você consegue quando você umedece o pincel. Não achei que ele fica tão espelhado sem você umedecer. Lembrando que a minha pálpebra já estava selada e bem selada e tudo mais. Isso também é um fator que conta, tá? Então, se você quiser ter um efeito meio termo, tipo, nem tanta cor, nem tanto brilho. Mas você quer que ele apareça um pouco mais, que o fundo dele fique um pouco mais presente do que ele na pálpebra selada, é só você ou não selar ou passar um produto por baixo, tá? Eu ainda vou fazer mais um vídeo com ele usando o Cumbi Pitch, tá? Porque fazer a sombra, o Cumbi Pitch de sombra é incrível, ele fica lindo. E aí, tipo, com a Fábio Pitch na pálpebra toda e vim com esse cara por cima vai ficar incrível também. Então eu vou trazer esse vídeo pra gente aqui em breve, tá? Prometo. Porque eu realmente amei e amei Fábio. Podia ter feito até um de cada jeito, né? Pra gente ver nesse vídeo aqui, mas eu quis testar ele de outras formas. Sem ter um fundo cremoso, pra gente entender bem como ele vai se comportar. E aí depois a gente faz um vídeo só com fundo cremoso. Fechou? Daí ele vai ter uma aderência completamente diferente na pele, certo? E é isso! Eu espero muito, muito que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, tchau!